Olá pessoal, boa tarde, eu sou o Daniel do Brasil, meus amigos e seguidores do canal. Hoje falaremos sobre sentenças para melhorar a sua pronúncia e ao mesmo tempo você aprender mais expressões e sentenças faladas no idioma inglês. Não esqueça de dar o like de vocês aí para a pessoa deixar o joinha e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Let's go! English and Portuguese. Para um melhor aprendizado, for better learning, repita duas vezes as sentenças em inglês depois do professor. Repeat twice the English sentences right after the teacher. Veja o mesmo vídeo três vezes na semana para memorizar o vocabulário novo. Veja o mesmo vídeo três vezes na semana para memorizar o novo vocabulário. Escute três vezes. Ouça três vezes. Eu estou febril. 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 Eu não sou bravo o suficiente para resistir. I am not brave enough to withstand it. He gigged everybody. He gigged everybody. Ele deu um show em todo mundo. He gigged everybody. We are army paratroopers. We are army paratroopers. Nós somos paraquedistas do exército. We are army paratroopers. You are a full grid off. You are a full grid off. Você está completamente fora. You are a full grid off. Bloody hell. Bloody hell. Puta merda. Bloody hell. What's on your mind? What's on your mind? No que você está pensando? What's on your mind? You should spread the word. You should spread the word. Você deveria espalhar a notícia. You should spread the word. I busted out of that hospital. I busted out of that hospital. Eu saí fora daquele hospital. Eu disse a esses malandrões que você estava bem. Eu disse a esses malandrões que você estava bem. O ponto de encontro é isolado e pode ser pousado. O ponto de encontro é isolado e pode ser pousado. fotos e colocamos no coração생. Todos estão me atacando. Todos estão me atacando. Everybody is tapping me. You are a godson. You are a godson. Você é uma dádiva de Deus You are a godsend She just ran her fingers through my hair Ela passou a mão dela no meu cabelo She just ran her fingers through my hair I feel pretty peachy about it Eu me sinto ótimo com isso I feel pretty peachy about it You just can't come out of war unscathed You just can't come out of war unscathed Você não pode sair de uma guerra intacto You just can't come out of war unscathed It's just a good feeling It's just a good feeling É apenas um pressentimento It's just a good feeling Look what we just scrunched Look what we just scrunched Olha o que acabamos de roubar Look what we just scrunched The men are mustard if you want to breathe them The men are mustard if you want to breathe them Os homens estão reunidos Se você quiser informá-los The men are mustard if you want to breathe them I go on a diet once a year I go on a diet once a year I go on a diet once a year Once in a while I eat junk food De vez em quando eu como lanches com alto teor de gordura ou açúcar Once in a while I eat junk food I love seafood I love seafood Eu amo comida do mar I love seafood The door swings open The door swings open A porta se abre The door swings open She warned me to be on my best behavior She warned me to be on my best behavior Ela me avisou para me comportar bem She warned me to be on my best behavior Working too much increases stress and anxiety Working too much increases stress and anxiety Working too much increases stress and anxiety Drink at least eight glasses of water every day Drink at least eight glasses of water every day Beba pelo menos oito copos de água todos os dias Practicing gratitude will make you happier Practicing gratitude will make you happier Practicing gratitude will make you happier I hate the gym every morning I hate the gym every morning Vá para a academia todas as manhãs I hate the gym every morning Reading helps reduce stress A leitura ajuda a reduzir o estresse Reading helps reduce stress Give yourself enough time to complete your routine Give yourself enough time to complete your routine Tenha tempo suficiente para completar sua rotina I know it's a lot to take him I know it's a lot to take him Eu sei que é muito para absorver, aprender I know it's a lot to take him How do you like your new digs? How do you like your new digs? Quão você gosta das suas novas tarefas no trabalho? How do you like your new digs? Don't try using your brother to even score Don't try using your brother to even score Don't try using your brother to even score Não tente usar seu irmão para dizer que estamos quites Don't try using your brother to even score Vamos dar uma caminhada nas montanhas Vamos dar uma caminhada nas montanhas Ela acabou de ir para o conselho tutelar Ela acabou de ir para o conselho tutelar Hazy weather is forecast across the region Hazy weather is forecast across the region Previsão de tempo nublado em toda a região Hazy weather is forecast across the region He was flustered last week He was flustered last week Ele estava confuso semana passada He was flustered last week This is political and ideological conflict This is political and ideological conflict Isto é conflito político e ideológico This is political and ideological conflict You wound up in the hospital You wound up in the hospital Você acabou no hospital You wound up in the hospital It was an awful lot like you It was an awful lot like you Parecia pra caramba como você It was an awful lot like you We need to go fast for the time being We need to go fast for the time being Nós precisamos ir rápido temporariamente We need to go fast for the time being You know that time flies You know that time flies Você sabe que o tempo passa muito rápido You know that time flies How long did you do in prison? How long did you do in prison? Quanto tempo você passou na prisão? Quanto tempo você passou na prisão? As time goes by, nós precisamos adaptar Conforme as circunstâncias mudam Nós precisamos nos adaptar As time goes by, nós precisamos adaptar She was just there in the nick of time She was just there in the nick of time Ela estava lá na hora certa She was just there in the nick of time He's off with another floozy He's off with another floozy Ele está com outra vagabunda He's off with another floozy I love whipped cream I love whipped cream Eu amo chantilly I love whipped cream Foi uma aula onde procuramos melhorar a pronúncia E aumentar seu vocabulário E aumentar seu vocabulário através de expressões e sentenças Se esse vocabulário te ajudou pelo menos um pouquinho Não esqueça de dar o like de vocês aí Para a pessoa ajudar o canal a crescer e atingir mais pessoas Para que assim mais pessoas possam desenvolver seu inglês E assim ficarem mais satisfeitas E conseguir, obviamente, consequentemente Empregos melhores Thank you so much, pessoal Muito obrigado Não esqueça de se inscrever no canal, tá pessoal? Indicar o canal para um amigo Remember The more you practice The better of you be So Repetition Hum Tchau, tchau.